Depois de cumprir a agenda em cinco cidades da macro-região, o candidato Wellington Dias participou de comício na Praça Josino Ferreira. O encontro reuniu candidatos com base eleitoral no município de Picos e outras lideranças. O candidato da coligação à vitória com a Força do Povo apresentou propostas e se mostrou confiante na vitória ainda no primeiro turno. Pedindo para as pessoas acompanhar, fiscalizar e se Deus quiser consolidar essa vitória já no primeiro turno, no próximo domingo, pela vontade do povo, graças a Deus. Wellington Dias disse que a melhor pesquisa é aquela que vem dos 224 municípios do Estado com o apoio de lideranças. Caso seja eleito, prometeu reorganizar as forças políticas da região para dar sustentação ao seu governo, inclusive adversários históricos da política picoense. Em seu discurso, o candidato prometeu manter uma postura respeitosa durante toda a campanha e foi incisivo ao repudiar qualquer tipo de ataque ou agressão. Eu posso dizer que vou manter a minha postura de fazer uma campanha sem agredir ninguém.